Como diz a própria letra do hino, as terras do Piauí são como filhas do sol do Equador. E por ocupar essa posição no globo, a incidência dos raios solares é mais intensa no estado. Por consequência, a temperatura ambiente aumenta e a população faz o que pode para suportar o calor. Tomar banho, alimentação também, suco, sorvete. Só mesmo se hidratando com sorvete, água e o resto tem que aguentar mesmo. Tem que tomar muita água. Tem que comer comida leve. Tomar líquido? Líquido, principalmente. Sucos, refrescos, água de coco, melancia, mamão, abacaxi e a própria salada de frutas estão entre as recomendações nutricionais para o tempo quente e seco. Em épocas de forte calor, além dos cuidados com a alimentação, é importante se evitar alguns hábitos, como o de praticar atividade física em local aberto entre 9 da manhã e 5 da tarde, pelo maior risco de desidratação. Crianças, idosos e gestantes devem ter atenção dobrada com o controle da temperatura corporal. Mesmo em refeições fora de casa, todos os cuidados devem ser mantidos como forma de prevenir um possível mal-estar. Vamos supor, a pessoa acabou de fazer uma grande refeição, almoçou. Almoçou no centro da cidade, aí vai para a parada de ônibus, onde a incidência solar é muito forte. E aí o que acontece? Como ela está no período digestivo, o metabolismo dela baixa um pouco, com o choque de temperatura, a tendência é que a pessoa realmente passe mal. E a hidratação também vai influenciar muito nesse aspecto.